Eu me amarro num famoso! Quem aqui quer ser amarrado numa pessoa famosa? Ela virou de quase que tem uma bunda ali. Qual é uma régua? Mas você sabe quem tá aí já? Tem certeza? Boa ela, boa ela, vem. Vem. Você conhece gente famosa? Já viu alguém famoso alguma vez? Já. Quem? Ai, gente, sei lá. Fala alguém. Ah, não lembro. Você é a Tatá. Porra, eu a Tatá tamo aqui agora. Gustavo. O Gustavo, você viu o Paulo Gustavo? Já. Ele tava dando pinta aonde? Ah, no teatro. No teatro, entendi. Mas ao vivo, assim, passando por uma pessoa, de repente tocou, viu uma bunda, você falou, é mim, alguma coisa assim, o Alexandre... Tiago Lacerda. Entendi, ela com o meu e veio direto. Que ótimo. Seu nome? Charline. Charline, Charline. Moro em Alto París, é quanto tempo. Charline, você vai... Peitos gostosos. Não, Charline, você vai participar de um quadro que eu me amarro num famoso. Que rua vem os tambores. Que delícia. A gente vai amarrar você inteira. E num famoso, você vai ter que adivinhar, através de perguntas, como sim ou não. Não, as perguntas não são essas. Você vai ter que fazer perguntas e ele só pode responder sim ou não. Você vai ter que adivinhar quem é esse famoso, tá? Tá bom? Tá bom. Entendeu? Entendi. No duro? No duro. Então vem pra cá, vamos amarrar ela. Bota aí uma fenda no olho dela. Vai lá, bota. Você não vai ouvir nada. Piranha. Ah, peraí, calma. Não tava, tá, desculpa. Tá ouvindo alguma coisa? Tá ouvindo? Tá ouvindo alguma coisa? Mil reais, tá ouvindo alguma coisa? Peraí, isso, beleza. Tá ouvindo alguma coisa? Tô. Porra, não é pra ouvir, caralho. Peraí. Então bota mais coisa no... O que que tá ouvindo? Fala comigo. Tá ouvindo o que a gente tá falando? Eu te dou mil reais se você falar agora xereca. Mil reais, mil reais. Eu te dou minha xereca se você me der mil reais. Tá, tá, você aceita xereca, então. Então peraí, fica aqui. Fica aqui. Mas eu quero saber assim, de programa, você já passou por esse tipo de humilhação? Não, não, é a primeira vez, mas tudo bem, né? Yes, yes. Vamos encarar. Vamos lá, vem pra cá então pra gente matar isso, depois a gente conversar com calma. Peraí. Calma. Vou tirar a vira de costas aí. Peraí. Não fala nada agora, plateia, silêncio. Adrina, agora não pode defender. Vou tirar aqui, vou tirar aqui do ouvido dela, hein? Tem que achar bem, né? Pronto, tirei, ela tá ouvindo, tudo bem? Tudo. Ouvi alguma coisa? Ouvi alguma coisa? Não. Se ouvisse, falaria? Falaria, mas não dá pra ouvir de que eu. Ah, sincera que ela é, que amor. Olha só, atrás... Viu, rolou o encaixe, ó. Olha o encaixe. Atrás de você tem uma pessoa... A pessoa é muito alta. É, exatamente, a pessoa é muito alta. Ou você que é uma nazita, né, meu amor? Ou você, a pessoa que acredita, na verdade, é um dos anões do nosso programa, pra você ver como você tá humilhada. Bom, vamos lá, pergunta pra adivinhar quem é a nossa barra, nosso barra. Quem será que é essa pessoa? É mulher. Sacanagem, pode, vai. Pode? Pode, vai. É homem ou mulher? Aí, é mulher? Sou mulher. Mulher. Sozinho ou não, Adelianice? Sabrina, fala baixo, não pode ser assim, vai. É atriz? Também. Ih, também. É isso, múltipla. Entendeu a regra do jogo? Não. Não, ainda não. Ai, Fábio! É... Ela é jornalista? É pra eu perguntar a mim ou é ela? Não. Por que eu ia trazer uma jornalista aqui, meu amor? Jornalista? É a Lilian Wittfib e a gente trouxe. É a Sandra Lamberg. Vai, pergunta. Cantora? Não. Cantora? Não. Não, gente, o que ela é? O que pode ser? Se não é cantora, acabou as profissões. Não pode ser mais nada. O que eu vou fazer da vida agora? Apresentadora. Ah... Sim. Apresentadora. É? Sim. Aí, gente, olha quantas. Muita, né? Pergunta a cor do cabelo, de repente. Quer cancelar o programa? Não, mas eu não posso. Então chuta a cor pra ela falar. É loura. Sim. Toda rachadora é loura, meu amor. É chucha, é chucha. Uma loura muito alta. Tensa. Ela é de que emissora? Não tão alta. Porque emissora não pode, não é tão alta. É imensa, tá aqui. Ela é enorme, gente. Olha só, a bunda dela tá nas minhas costas. Caralho, é a verdade? Vou dar uma sentada. Sento, peraí. Você, olha, ela é enorme. Ela é loura. Ela tá numa emissora. Ela não pode dizer qual é a emissora. Você tem que perguntar qual é. Não, mas só posso falar assim ou não? É, então. Meu amor de Deus, gente. Eu sou uma coisa, eu tenho que falar... Peraí, Ana Rico. Calma, Ana Rico. Ah, viu? Podia ser ela. Dia é ser, mas não é. É a... Ela! Galisteu! É? Não sabemos, não sabemos. Quem sabe? Galisteu nem existe mais. Ela morreu. Vamos ver aqui se é. Olha pra trás, olha pra trás. Olha que situação, hein? Tem alguma coisa que você nunca falou na TV que eu queria falar aqui? Ah, tem várias coisas. Eu faço xixi de pé melhor que homem. Faz xixi de pé? Melhor que homem. Como assim? Você mira com o negócio? Com o negocinho, não. Não tem negocinho. Não, mas você tem um... É pequeno. Você faz xixi de pé? É mesmo? Eu faço xixi sentado. Ai, que legal. Juro pro Deus, é maravilhoso. Então, eu não faço xixi. Você sente que ela descansada? Aquela que tá mó. Olha só, Adriana, a gente sabe que você tem espírito esportivo, que você topa qualquer desafio, que eu tô lendo UTP agora. E o nosso desafio é fazer você cantar de um jeito original. Você é boa cantora? Não. Apesar que eu tenho... Você sabe que eu sou da época da LP, né? Caraca, você é da época lá embaixo. Olha, eu tenho disco de ouro, de platina, não vem não. Como assim? É que ninguém aqui me lembra, deixa eu ver. Como assim? Você tem disco de ouro, você cantando? Ó, eu cantei no Meia Soquete. Antes do Meia Soquete, eu cantei num conjunto que cantava a trilha musical da novela Xpita do SBT. A gente não sabe nem que é Xpita, nem que é Xpita. Gente, por isso que eu falei, ninguém aqui sabe. Algumas pessoas lembram da Xpita. É Chiquitita. Que Chiquitita. Não, Chiquitita é no moderno agora. Xpita ou das antigos. Mas aqui a gente vai fazer você cantar de uma forma inusitada. Vem aqui pro meio do palco. Então, mas eu canto muito mal. Porque você vai... Mas tem que cantar bem ou tem que cantar mal? Eu posso cantar. Se você conseguir cantar, eu já vou achar bom. Porque está começando agora o nosso Karaoke Macacão. Ai! Eu irei conduzir você. Mas por que isso? Eu sei os seus braços. Isso é porque se for sujar, não sujar o seu vestido. Eu não quero sujar. Eu sei, ninguém quer. E a gente vai enquanto isso pegar ingrediente e você vai ser obrigada a usar esse ingrediente. Não sei de sorte, de fato. Ninguém já viu isso. Não, vai dar tudo certo. Então, podem entrar. Eu que vou fazer. Vocês já viram esse quadro? É legal? Vamos sujar? Não, ninguém me falou. Não, mas vai sujar porque eu que vou te sujar. Fiquei duas horas fazendo cabelo e maquiagem, gente. Mas é assim, a vida tem dessa. Não olha pra cá, Adriane. Não olha pra onde? Quem são que eles gostam? Aqui, olha aqui. Amarra aí, beleza. Mas amarra com o cabelo. Amarra com o cabelo. Melhor que daí não suja o cabelo. Então, entra aí, pisa aí. Sei, peraí. Esse aí, desse lado. Adriane, que música você vai cantar pra gente, nosso programa? Olha, eu escolhi uma música que tem tudo a ver com o último programa, que é uma música que encerra tudo sempre, normalmente. Encerra festa, encerra final de ano. Hoje é um novo dia, de novo tempo. Não, praticamente. Bota a mão pra trás. Bota a mão pra trás, me abraça, me abraça. Ai, ai, bota a mão pra trás. Eu vou pegar onde eu não devo. Vai. Não, é onde deve, inclusive. É. Ai. Vocês vão me ajudar a cantar? Qual que é a música que você não falou? Gozaguinha. Então, enquanto você canta, eu serei os seus braços. Tá, mas eu vou me agarrar melhor. Segura aqui meu microfone. Já tô segurando. Som na caixa de Jota. Quem não terá vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Ai, meu Deus, eu sei Que a vida devia ser bem menor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita, é bonita e é bonita Não, 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 não Viver Não, 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 não E não terá vergonha de ser feliz E cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Ai, meu Deus, eu sei Não, 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 não Que a vida devia ser bem menor e será Não, 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 não E não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita Porra E a vida o que é? Diga lá, meu irmão Não, 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 não É a vida de juizu, coração É uma doida Eu perdi, esqueci a música Não tem porção Uma doida de amor Me ajuda, gente Vai, Brasil Moçada da fé O que é isso? Ô, vou ter o primeiro Doeu, filha da puta Caralho Foi sem querer Foi O que é morte Só saúde e sorte E a... Tá doendo na minha cabeça Tá doendo? E a cabeça agita Uma salva aí, pá A resposta das crianças É a vida É bonita e é bonita Peraí, acabou Mas pau Mas não dói, não Já dei muito pior Não foi um rapaz, lembre Doeu muito A ponto de você desistir de tudo Então Me dá um abraço Você tá maravilhoso Olha só Acabou Obrigada Porra, dói pra caralho Porra, dói muito Peraí, na tatá Na tatá Me salva É Acho que a Adriane vai pra lá descansar um pouquinho Limpar a cara e tirar as coisas da cabeça Cacá tá aí, a cacazinha Cacá tá aí, ele vai cuidar de você Daqui a pouco ele volta Traz meu blazer Deu... Ha, ha Aplausos